Você sabe o que é a Tarifa Social de Energia Elétrica? A Tarifa Social de Energia Elétrica é uma política pública que concede descontos na conta de luz para as famílias de baixa renda. Para ter direito ao benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica, deve ser satisfeito um dos seguintes requisitos. Família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, Cadúnico, com renda familiar mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo nacional. Família inscrita no Cadastro Único com renda mensal de até 3 salários mínimos que tenha pessoa com deficiência, cujo tratamento demande consumo de energia elétrica. Família de baixa renda que tenha idoso com 65 anos ou mais com deficiência, que receba benefício de prestação continuada da Assistência Social, BPC. Famílias indígenas ou quilombolas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, atualmente a Tarifa Social é concedida automaticamente para as famílias que estão inscritas no Cadúnico. Caso a família atenda aos requisitos e ainda não esteja no Cadúnico, é importante fazer o requerimento do benefício e pedir mais informações no Centro de Referência em Assistência Social, CRAS. Para maiores informações, busque a Defensoria Pública mais próxima da sua residência.